Eu continuo na tela com o Nakato pelo seguinte, as escolas que serão locais de votação no domingo estão nos últimos preparativos em toda a região, em Prudente, a maioria já está pronta. Nakato, nessa eleição aí com a pandemia, a organização das escolas precisou ser antecipada, né? Exatamente, Casa Grande, foi antecipada sim, até porque não está tendo aula nas escolas, o pessoal aproveitou isso já que as escolas estavam vazias e também porque teve bastante mudança, principalmente pensando aí na segurança contra o contágio ao novo coronavírus. Então essas escolas já estão preparadas, últimos detalhes agora nessa reta final, né? Amanhã elas passam a receber as urnas para o domingo de votação. Mas eu estou aqui no cartório com a Letícia para a gente poder entender mais um pouco desse trabalho. A gente vê nas escolas, já está tudo preparadinho, teve bastante mudança, como eu disse, principalmente prezando pela segurança, né? O que foi feito nessas escolas? Letícia, boa tarde. Na finalizada inseminação das urnas com a auditoria que ocorreu dia 9, já começamos a encaminhar o material para as escolas, para que eles pudessem colocar os cartazes de segurança, de distanciamento e arrumar as sessões eleitorais. Todo o cuidado foi tomado, inclusive com envio de face shield, máscaras aos mesários, álcool gel para eleitor, álcool gel para mesário, para apoio. Todos os protocolos foram devidamente adotados. E informação também, orientação nesses locais de votação, nessas sessões, informação é o que não falta, né? Informação é o que não falta. São vários cartazes distribuídos e também nós dobramos o número de apoio. Aquele pessoal que circula pela escola orientando e fazendo a ponte entre a escola e o cartório. Agora, a gente sabe que domingo de votação, as pessoas têm que adotar também algumas medidas de prevenção, né Letícia? Sim. Estendemos o horário da eleição das 7 da manhã até as 17 e pedimos que o eleitor compareça com máscara, com a sua caneta para não compartilhar o objeto na hora de assinar o caderno e ir portando o documento oficial com foto. Lembrando para quem baixou o e-título e eventualmente já fez a biometria, vai aparecer a foto e ele vale como documento de identificação. Só que o eleitor, antes de se dirigir à cabina, vai deixar o celular, o equipamento eletrônico numa mesinha. Não é possível levar para a cabina. Ele vai mostrar também, distante do mesário, apenas mostrar o documento ou o e-título. Sim, o mesário não vai pegar esse documento, não vai pegar o celular da pessoa, não vai haver o toque. Após a identificação do eleitor, o eleitor então é convidado a higienizar as mãos com a própria caneta, assinar o caderno de votação, dirigir-se à votação e depois pega o seu equipamento, se eventualmente ele deixou na mesinha, higieniza as mãos e deixa a sessão. Gente, só para a gente terminar, o pessoal está fazendo certa confusão com relação ao horário, né? Das sete às dez da manhã não é exclusivo para os idosos, é preferencialmente. Sim, é preferencialmente. O eleitor que porventura precise votar nesse horário e não esteja no grupo dos idosos, ele pode, ele vai ser admitido à votação. Mas se tiver uma fila de idosos, ele vai precisar aguardar. Tá certo, Letícia, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Está aí, orientações importantes, a gente viu as escolas já sendo preparadas aí nessa reta final para o domingão de votação, Casa Grande. Exatamente isso, e tocou num ponto muito importante que era essa dúvida de obrigatoriedade ou de preferência. Estou reforçando, todo mundo pode votar, mas se tiver idoso, eles têm a preferência nessa faixa de horário. Obrigado, Nacato, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.